Desde 2010, a China é a maior parceira comercial da África. E agora, desde 2019, depois de 93 acordos assinados e mais de 1,7 bilhões de investimentos anunciados, a China passou a ser o maior investidor do país da África do Sul e o maior parceiro comercial. Agora, o que isso tem a ver com o Brasil? Vamos discutir nesse vídeo. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação empresarial, curiosidades sobre investimento e importação da China e dicas para você, como empresa, começar a importar. Você pode sim nos seguir no Instagram, no arroba Chinalink Trading. E se você ficou com alguma dúvida, ou até melhor, esse tópico é muito interessante, deixa seu comentário com a sua opinião, questionando ou complementando o que eu disse aqui nesse vídeo. A gente já teve um vídeo aqui no canal falando sobre a polêmica se a China estava ou não colonizando a África. E foi um tema bem polêmico, que foi assunto internacional, até mais falado no ano de 2018, que agora ele está repercutindo novamente em 2020 e foi no final de 2019. Tem um link no card, você pode clicar e assistir ele para se interar um pouquinho mais, porque eu vou usar ele um pouco como referência aqui nesse vídeo. A África do Sul é basicamente o país de importância econômica maior na África. Ele fica localizado no extremo sul e, diferente do que todos pensam que a capital é Joanesburgo, por ser uma cidade muito influente, na verdade é uma outra que é Pretória. Então, como eu até brinco que no Brasil confundem muito, falando que a nossa capital é São Paulo, mas não é, né? É Brasília. Dá para a gente usar esse mesmo exemplo na África do Sul. A China sempre foi um grande parceiro comercial da África. Se você pensar, a África do Sul é um dos países que estão em desenvolvimento, que faz parte dos BRICS, como o Brasil, Rússia, Índia e China. E a China é o país que mais cresce e mais se desenvolve no mundo. Pensando nisso, um dos países que estão mais crescendo, o país que mais se desenvolve, é claro que seria interessante eles cooperarem. E eles já estão cooperando muito, desde 2010, sendo a China o maior comprador, ou seja, o maior parceiro comercial da África do Sul já desde 2010. Só que desde o ano passado, na verdade foi em junho de 2019, que o presidente sul-africano assinou um novo acordo bilateral entre China e África do Sul, garantindo mais de 1,7 bilhão de dólares de investimentos da China na África do Sul. Isso engloba diferentes setores. Um dos principais aqui, ou pelo menos de marcas conhecidas que eu quero falar, seria o investimento da rede 5G no país. E quem vocês acham que seria a empresa que está investindo no país em uma tecnologia 5G? A Huawei. E aí que gera a polêmica internacional, que seria, mais uma vez, a China usando uma empresa privada, que o governo não teria nenhuma influência sobre as decisões dessa empresa, ajudando em uma manobra de investimento política, ou friamente de investimento no país. Então tem as duas, sempre as duas vertentes. Tem um lado que vai questionar qual seria a real intenção desse investimento, se realmente eles veem aquela região como superpotencial para um investimento bilionário de telecomunicações, ou se tem algum interesse político. E o outro seria uma empresa que é uma distribuidora de autopeças, não só autopeças para você consertar um veículo que está quebrado, mas sim uma empresa que fabrica peças para montadoras chinesas. E vai ser um dos maiores investimentos, logo após telecomunicações, que vai ser inserido ali no país. E se você pensar, também é muito estratégico, se você tem um dos maiores fabricantes de peças para montadores de carros da China na África. Isso vai acontecer, que vai se tornar um grande hub para novas montadoras chinesas entrarem no país e começarem a aumentar a penetração de carros chineses na região. Muito parecida com a nossa economia brasileira, a economia sul-africana depende sim da exportação de minérios e recursos naturais. Isso representa 85% dos produtos exportados do país. E o que a África do Sul compra em troca da China? Na verdade, é o que nós também do Brasil compramos. Produtos prontos. Então a África do Sul, como o Brasil, exporta recursos naturais, minérios, alimentos, e volta, como produtos importados, os produtos prontos. E muitos especialistas em economia têm questionado qual o futuro dessa cooperação da África do Sul continuar se tornando apenas uma exportadora de recursos naturais e importando produtos prontos, prejudicando a indústria local na África do Sul. E trazendo isso para o Brasil, na verdade, durante o vídeo, você deve sim ter visto algumas similaridades entre a economia da África do Sul e a do Brasil, que gera a questão. Você acha que isso pode estar acontecendo com o Brasil também, onde a gente só exporta recursos naturais, minérios, alimentos, e está importando cada vez mais produtos prontos, enfraquecendo cada vez mais a indústria? Você acha que isso faz parte, propositalmente, da estratégia do governo brasileiro ou a nossa estratégia de comércio internacional para fazer com que isso aconteça? Ou apenas foi uma consequência de diversos fatores, como o câmbio, como a economia fraca, como a facilidade dos produtos chineses? O que você acha disso? Mas é isso, pessoal. Esse foi um vídeo para a sua reflexão. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tópico. É interessante para a gente continuar discutindo. Obrigado por ter vindo aqui, assistindo mais esse vídeo. Se você está no seu computador, outros vídeos apareceram aqui na tela. Agora, se você está nos celulares, você rola para baixo que vai aparecer um vídeo recomendado para você continuar assistindo aqui no canal. Até o próximo vídeo.